Como objetivo de informar a população, o Procon Móvel vai fazer um atendimento especial em comemoração ao Dia do Consumidor. Sobre isso eu converso agora com o diretor do Procon. Benedito, qual vai ser a função desse Procon Móvel? Bom, eu quero agradecer a objetividade do Procon Móvel nesta sexta-feira para comemorar o Dia do Consumidor. Estaremos realizando orientações e tomando serviço da população, com cartilhas, com folder, com relação a toda qualquer propaganda enganosa que vier a acontecer, estaremos lá tirando o produto do consumidor. Tem algum foco do Procon nesse atendimento? O foco do Procon é o quê? É passar para o consumidor que não existe nada de graça. Mas, aquelas propagandas que você acha que você vai levar vantagem, realmente é uma propaganda que poderá ocasionar um prejuízo maior. E, infelizmente, o Procon não tem como reverter esse caso. Então, tome muito cuidado, consulte todos os sites antes de fazer qualquer compra, principalmente pela internet. E quem pode ir até o Procon Móvel? Hoje, a população em geral, se você tiver qualquer dúvida com relação a um produto, a uma prestação de serviço, com relação a um próprio site ou a própria loja, se você tiver algum problema na sua casa, que você acha que foi feito uma prestação de serviço e você não está contento, dentro do prazo de 90 dias, principalmente se for uma prestação de serviço durável, o propósito está na teoria. Os atendimentos vão ser feitos no Procon Móvel ou apenas na sede do Procon? Não, os atendimentos serão feitos só na sede do Procon. Lá a gente estará só apenas tirando dúvidas e orientações. E vai estar num local privilegiado, né? Com certeza. Ele estará no Jardim Público, na Rua 4, com a Avenida 1, ao lado do Lange da Concordia. Perfeito. Obrigada pelas informações. Lembrando que o Procon Móvel vai funcionar das 8 da manhã às 4 horas da tarde, então na Rua 4, com a Avenida 1, no Jardim Público. De Rio Claro, Graziele, Geronte. Obrigada.